Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês 10 profissões em 5 horas Pessoal, no meio do vídeo eu vou decidir que na verdade eu vou fazer 15 profissões em 2 horas Então, já deu um spoiler Ou seja, eu vou ter que fazer 2 profissões em cada hora Na verdade eu acho que 5 horas tá muito 10 profissões em 2 horas Então pessoal, antes disso já deixa o seu like, se inscreve no canal E ativa o sininho da sua notificação pra não perder nenhum vídeo novo Bom, então vamos começar com o cronometro Não Não Curtam Fui bem? Tá ok Ok, primeira Primeira Profissão concluída Corta Tá ok Prontinho Agora que eu vou botar no forno Prontinho Prontinho O novo marshmallow colorido com um adesivo Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, só mais 5, só mais 5 Agora 10 seleções Vai, vai, vai Por isso Que Que Jesus Crina Não deve ser presa Mas sim Roberto O que não deve ver A mais justo Entende O advogado Eu declaro Roberto O preso Jesus Crime Salivo E se eu fizesse 17 Em duas horas Ok Combinado Não, gente 17 é muito Só 15 mesmo Muito grave, doutora Não, relaxa É só Uma gripe mortal Que se você não tratar Em 5 dias Ela vai matar Todo mundo Que ele já falou Ah É só uma brincadeira Mas na verdade Ele tá com A gripe da Fada do Dante Todos os dentes dele E da família dele Irão cair E pro reino da Fada do Dante Não Olá Clássio Nós temos Onde que O Mas O Atrás, atrás Eu sei a professora Um, mais um Um, dois Eu sou muito boa Eu não sou parte suficiente pra isso Tchau Pessoal, a gente já fez nove Ai, que grande Carinha Olá, você gostaria de adquirir O cartão da loja? Que susto Não, não quero não Não, mas o seu cano vai ganhar Muito desconto Um por cento de desconto A cada cinco compras Não, obrigada Eu já vou pra Americanas mesmo Se você comprou o cartão da loja Tá bom, tá bom Quanto que coisa? Misericórdia, eu vou fugir daqui É só novecentos e noventa e nove ponto É, noventa e nove centavos Ponto noventa e nove Não, tchau Muito linda Tenho certeza que isso tá bom pra minha festa de quinze anos Tá ótimo Tá ótimo E agora ela tá muito doente Não, minha filha Ela só tá com umas três pulgas Você tem que dar banho nela Ela tá imunda Aí ela Fica tossindo com a sujeira Me ajuda Eu cheguei para o resgate Cadê o fogo? Cadê o fogo? Que fogo? A minha cadela tá presa Em cima Da árvore Ah, tá Então Eu tava em cima da cama, só Eu sou linda e é maravilhosa Eu sou Eu sou maravilhosa E dinheiro Você canta muito mal Que isso? Eu sou muito linda E maravilhosa E eu sou linda Não, deixa que nega Que eu sou muito bonita E eu vou latar com você Essa música vai bombar Gente, esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Por causa que Deu bastante trabalho pra mim fazer, né? É isso, pessoal Já deixa o like Se inscreve no canal Porque eu vou mostrar o motivo Olha a bagunça que deu Pra fazer esse vídeo Então já deixa o like Por favorzinho E tchau Gente, eu esqueci pra falar Pra vocês Que ainda faltou Uma hora Dezesseis segundos E trinta Trinta E sei lá o que Segundos Não Uma hora Dezesseis minutos E trinta E sei lá o que Segundos É isso Tchau Tchau